E aí rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do canal Terror Saúde. No vídeo de hoje, continuamos a nossa série de um jogo de Super Nintendo por Dia. E o jogo da vez é Soldiers of Fortune. Vamos ver qual é que é, galera. Eu acho que ele deve ser baseado num filme, né? Eu acho que tem um filme chamado Soldado da Fortuna, alguma coisa assim. Pela tela inicial, não tô ligado o que é, galera, mas vamos descobrir junto, rapaziada. E não esquece, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com os amigos e se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Isso ajuda demais na divulgação do vídeo e do canal. E vamos nessa. Começou aqui com uma música interessante. Tem uma galera aí, não sei se são os... Não sei se são amigos ou inimigos. Um player e CPU, dois jogadores. Um menu muito simples. Novo jogo e Enter Password. A gente não tem Password, então a gente vai aqui. No game. Aqui eu posso selecionar os soldados do futuro ali? Da Fortuna? Cientista. Muda ali a quantidade de dinheiro que a gente tem, né? Tá, eu vou com esse aqui mesmo, galera. Não sei qual é a diferença ali que faz deles. Então vamos nessa. Eu acho que eu apertei o botão pra voltar. Muito bem. Vamos apertar aqui o Select. Eu voltei de novo. Acho que é o B que eu tenho que apertar. Beleza. Tem que escolher outro carinha? Vamos conhecer outro carinha aqui, então. Exit. O B que confirma. Mundo 1, a floresta. Level 1, o início. O começo. Uh, olha só. Acho que eu já vi isso antes, hein? Quem que eu sou? Quem que eu sou? Eu sou o carinha roxinho aqui, né? A gente tem que pegar moedinhas, é isso? Ah, eu posso me girar aqui, ó. Que interessante. Pause. Select. Não sei se eu mudei alguma coisa. Não sei se eu mudei alguma coisa. Beleza, galera. Vamos nessa. Tem umas moedinhas pra gente catar. Vamos catar essas moedinhas aqui. Não tem nada. Não sei se aquilo ali é a nossa vida, será? A gente tem fogo amigo? Eu mexo, o carinha se mexe também, ó. Ele fica como se ele estivesse na... Fazendo cobertura, né? Interessante. No activated. A gente ativou um negocinho ali. Sai daí, maldito. Tomou na cabeça. Eu vi que tem um aqui em cima, né? Tem dois desse pra ativar ainda, né? Vamos pegar aqui as coisas. Opa. Beleza. Primeira fase é... Tende a ser mais tranquila, né, rapaziada? Se bem que não é um padrão, digamos assim, né? Chave. Pegar uma chave ali. Saiu uma galera meio violenta pra cá, já. Ah, eu posso atirar louco na mente, ó. Interessante. Tô meio dano? Acho que eu tô meio dano, hein? Também um daninho ali de bobo. Vamos lá. Tem uma parada aqui que eu peguei que eu não sei o que é. Droga. Tô meio outro dano. Calma, 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 calma. O cara vai atacar pedrinhas em nós. Tá. Pegamos uma chave ali. Vamos ver o que tem pra cá. Beleza. Acho que a gente fez o upgrade aqui na nossa arma. Muito bom. Será que eu preciso de vida, né? Eu tô sem vida, rapaziada. Opa. Saiu um cara do buraco ali louconamente. Não curti. Ah, o cara saiu em cima de mim, velho. Como assim? Pronto. Matei todo mundo. Ai, ai, ai. Calma aí, calma aí. Ai, droga. Acertou. Ah, morri. Tá, a gente voltou aqui perto então. Beleza. Temos uma vidinha ainda. Os caras vêm do nada aqui, né? Passar aqui direto. E, rapaz. Nossa. O cara brotou ali, hein? Calma aí, calma aí, calma aí. Tem muita gente aqui. Ai, droga, 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 droga. Tô levando porrada. Ele pode se teletransportar ali, pelo que eu entendi, hein? Aê, ativamos esse. Ativamos esse. Aê. Ativamos tudo o que precisava, rapaz. Muito bom. Acho que a gente passou da fase, né? Vamos entrar aqui então. Level complete. Cara, achei interessante. Curti o game. Achei muito massa. Tá, aqui aparentemente não tem nada pra gente fazer. Vamos só no exit ali. Level 2. Mud Rivers. Complexo, complexo. Get ready. Go. Não sei se é o melhor carinha eu escolhi, né? Nossa. Ainda bem que o meu companheirinho ali, ele vai e pega as coisas também. Vamos pegar aqui as... Não sei o que é isso que eu tô pegando. É dinheiro, né? Pegar uns dinheirinho aqui de boa. Ainda bem que ele cata o dinheirinho ali. Ativando aqui. Deixa eu passar ali pro lado. Opa. Opa. Chavosa ali, hein? Chavosa bacana ali. Pegar uma moedinha. Não sei o que que deu. E rapaz, que ficou complexo o negócio. Droga. Isso aqui dá pra aqui destruir? Dá, dá pra destruir. Muito bom. Vamos ver o que tem aqui pra baixo. Esses sapinhos aqui são violentos. Tem como a gente subir ali. Desce aí, trouxa. Isso. Opa. Aqui tem um monte de coisa bacana aqui, ó. Special power. Eu acho que eu tô aumentando o poder da minha... Do meu tiro ali, ó. Muito bom. Ah, eu tenho um negócio aqui. Ah, tá. O special eu posso fazer um estrago maroto ali. Ai, rapaz. Nossa. Mano, hit KO. Tem um monte de... De chave ali. Não, o cara... Nossa, que sacanagem. O cara deu um pulaço ali. Muita sacanagem isso. Peraí, maldito. Olha o sapo, olha o sapo se preparando. Se preparando pra pular esse maldito. Dá a minha... Sai. Vai pra lá. Vai pra lá. Não é pular pra cá não, trouxa. 310 dinheiros. Seja lá o que significa. Beleza. Aqui pra cima. Diagonal. Ah, eu não vi o bicho ali, cara. Pô, que sacanagem. Bom, a gente conseguiu chegar longe, caras. Eu achei muito legal o joguinho. Curti demais. Eu acho que eu já joguei aqui na nossa série, mas deve ser com outro nome. Ou ele é muito parecido com o joguinho que a gente jogou. Mas eu gostei bastante, galera. Não esquece, rapaziada, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com os amigos. Se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. Coloca aí nos comentários se você já jogou esse game. Se você conseguiu chegar no final do game, né? E se você já jogou na época do Super Nintendo, né? Se você comprou o cartucho aí e conseguiu aproveitar o game no seu Super Nintendo. Isso vai ser legal demais pra gente trocar essa experiência, belezinha? Vou ficando por aqui, rapaziada. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho